Boa noite! Estamos aqui de volta mais uma vez no quadro Ser Mais Saudável e desta vez trouxemos como tema o sobrepeso. Você aí que está nos assistindo deve estar preocupado com aquela barriguinha, aqueles quilinhos extra e quer saber a melhor forma ou a forma mais segura de eliminar o peso para ser uma pessoa mais saudável, obviamente. Então primeiramente eu vou chegar com um dado muito preocupante da Organização Mundial de Saúde, que publicou em sua página que a projeção de pessoas com sobrepeso no mundo até 2025 vai girar em torno de 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso. Isso é muito preocupante, até porque sobrepeso hoje é uma epidemia, obesidade é uma epidemia mundial e nós, profissionais de saúde, temos uma missão que é combater essa epidemia. Então no quadro de hoje, na minha fala de hoje, eu vou falar algumas dicas muito importantes para que vocês possam perder peso e também quebrar alguns mitos que ainda existem sobre a perda de peso. Como primeiro ponto, vamos primeiramente acabar com o mito que existe de perda de gordura localizada. Obviamente as mulheres têm uma tendência maior a acumular gordura nas coxas e nos quadris e os homens na região abdominal. Mas na hora de perder peso, infelizmente, nós não podemos escolher o local que queremos perder esse peso. Até porque existe uma injustiça muito grande. A gordura corporal, ela é distribuída de forma desproporcional e ela é eliminada de forma proporcional. É por isso que muitas vezes, quando você emagrece, algumas partes do corpo ficam um pouco mais, vamos dizer, afinadas e outras nem tanto. Significa dizer que aquela parte que ainda tem um pouco mais de gordura é exatamente o local que houve um acumulo maior. Entenderam assim, dessa parte? Segundo ponto, a balança. Infelizmente, é um vício muito grande das pessoas estarem se pesando constantemente. Então eu vou explicar um ponto bem significativo. Nos programas anteriores, nós falamos de avaliação física. Então eu vou comparar com a diferença de avaliação física e peso na balança. Quando nós falamos em avaliação, é o ponto principal, ou seja, o maior interesse das pessoas e também nós profissionais de educação física, é saber a quantidade ideal de gordura que você tem no corpo. E somente a avaliação física é que é capaz de demonstrar esses dados. Agora, por que na balança é diferente? A partir do momento que você sobe na balança, o que é que é constatado ali naquela numeração? Vamos ao exemplo. Você tem 70, sobe na balança e 70 quilos são mostrados no indicador. Mas esses 70 quilos, na balança, ele está juntando os seus ossos, os seus músculos, as suas vísceras e suas roupas e sua pele. Ou seja, é tudo junto no mesmo número. Já na avaliação física, isso aí é tudo separado. Então, a quantidade de gordura que você tem e a quantidade de massa magra que você tem. Mas não significa dizer que as pessoas magras não tenham um percentual de gordura lá em cima. Anos de vida sedentária, desregrada, a vida totalmente desorganizada do ponto de vista alimentar e da falta de exercício não serão resolvidas em poucos dias ou poucos meses. Analisa que há quanto tempo você não come bem, há quanto tempo você não pratica um exercício, não faz uma caminhada ou não levanta um peso na musculação. Então, isso aí, o processo de emagrecimento requer tempo, paciência e dedicação. Então, galera, é isso aí. Então, ficam aqui as minhas dicas para o ser mais saudável. Espero que vocês tenham compreendido e assemelhado e assimilado e não deixar para amanhã a começar exercício, tá bom? Assim, acompanha a gente na página do Facebook, Ser Mais Saudável TV, deixa lá a sua dica, sua mensagem para a gente que a gente responde, sem dúvida nenhuma, com o maior carinho do mundo. Então, até a próxima. Boa noite.